Uou! Salve, salve você, meu caro Fartano, minha cara Fartana, salve, salve você que estuda para concurso público, você que está acompanhando essa série Como Estudar para Concursos. Eu, professor Tchê, estou aqui diretamente do Alphacom de São Paulo, trazendo esse vídeo aí para você, para o YouTube, para o Facebook, para o blog, equipealfaconcurso.com.br, trazendo dicas importantíssimas para a sua preparação. Essa é uma série, Como Estudar para Concursos, e este é o quarto vídeo da série, você pode procurar pelos outros vídeos lá no nosso YouTube, pode procurar no Facebook para acompanhar certinho a sequência de assuntos, sequência de estudos. E no último vídeo foi muito legal, porque nós falamos aí sobre como montar um cronograma dividindo os horários da sua preparação ao longo das suas tarefas diárias. Se você ainda não viu, é só procurar, eu tenho certeza que você encontra fácil o vídeo e pode dar continuidade a essa dica, essa série de dicas que nós temos para você. E o legal é o seguinte, o legal é que o Alphacom faz todo mês um grande evento Como Estudar para Concursos Públicos, todo mês nós temos. E o legal é que esse curso, esse aulão, ele é totalmente gratuito. O Alphacom foi inovador, revolucionário e pioneiro na disponibilidade de eventos, né, gratuitos para o YouTube, para a internet. Hoje você vê um monte de gente fazendo evento gratuito, mas o Alphacom foi pioneiro nisso. E este Como Estudar para Concursos é um evento sensacional, histórico, notório, de grande repercussão, onde nós ensinamos você todos os procedimentos para a sua preparação. É só entrar lá no site, alphaconcursos.com.br, fazer a sua inscrição no Como Estudar para Concursos Públicos, eventos gratuitos. Fica ligado na data e não perder esse grande evento. E também não perder os próximos vídeos dessa série Como Estudar para Concursos. Eu, professor Tchê, tenho o prazer de falar para você hoje, no nosso bate-papo, sobre a diferença entre curso regular e estudo dirigido. Vamos fazer bem essa diferença, tá? O que é o curso regular e o que é o estudo dirigido? Quais são as diferenças e quais são as peculiaridades de cada um? Primeiramente, vamos entender o seguinte, quando a gente fala de preparação para concurso e falamos dessas duas modalidades, nós falamos de uma coisa que são, ou de dois cursos que são distintos, tá? Distintos. Eles são distintos. Uma coisa é o curso regular, outra coisa é o estudo dirigido. São coisas distintas que devem ser levadas em consideração de forma distinta. Mas eles são distintos e estão relacionados. Existe uma relação. Eles estão relacionados. E ambos são um complemento, contribuem para a sua preparação e para a sua aprovação. Hoje, você precisa fazer as duas coisas. Tchê, eu preciso fazer o curso regular e eu preciso fazer também o estudo dirigido? Precisa. Por que precisa? Porque o seu concorrente está fazendo. Porque aquele que compete com você por uma vaga dentro do serviço público, está fazendo. Está estudando. Ele está estudando das duas formas, das duas maneiras, complementando o processo de aprendizado, garantindo uma fixação e uma absorção de conteúdo sensacional. E este vídeo, eu tenho certeza que ele é um dos mais impactantes na sua preparação. É onde você entende a diferença que existe entre estes dois modelos, essas duas modalidades, essas duas formas. E eu vou começar falando do curso regular. Vamos começar falando do curso regular. O que é curso regular, Tchê? Curso regular é o curso que você acompanha com uma regularidade. O curso regular é o curso onde você senta a bundinha na cadeira e presta atenção naquilo que o professor está falando. Então, eu entendo que no curso regular existe a figura do professor. Ok? Este curso regular tem a figura do professor. E ele pode ser em duas modalidades. Você pode assistir um curso regular no online. Você pode assistir. O Alphacom oferece para você. E eu sempre digo uma coisa. Eu não estou aqui para vender curso, não. O Alphacom eu confio. Mas você pode escolher um curso regular da sua confiança. Você pode escolher um curso regular da sua preferência. O importante é que você saiba sobre a necessidade da existência da figura do professor. E este curso regular deve acontecer em uma modalidade bem específica para a sua preparação. Mas você também pode fazer o curso regular presencial. Você tem essas duas modalidades. Online ou presencial. É, online ou presencial. O Alphacom tem unidades presenciais em Cascavel, no estado do Paraná e em São Paulo. Eu estou falando diretamente de São Paulo. Mas queria mandar um abraço para o pessoal do presencial de Cascavel. Sempre estou em Cascavel também. A gente está fazendo essa integração com a São Paulo e o Cascavel. Auxiliando você, organizando a sua mudança de vida, organizando seus estudos. Você pode fazer também o presencial. Tanto online como presencial tem a figura do professor. O online e o presencial, esse professor, ele prepara o quê? Ele prepara um material e ele passa esse material para você. Pode ser em PDF, se for no online. Pode ser, né? Também no formato aí, se for no presencial. Mas o professor prepara. Ele prepara o material. O professor, ele organiza a sua aula e ele repassa o conteúdo para você. E aqui, quando você está assistindo a aula no seu curso regular, acontece uma reprodução de conhecimento. É isso que acontece. Presta atenção nessa palavrinha. Reprodução de conhecimento. O professor extrai a complexidade da matéria, transforma essa complexidade em esquemas e traz para você a explicação dessa matéria. Traz para você a explicação. Então, nós temos a reprodução e nós temos a explicação da matéria em questão. E você assiste essa explicação, você assiste essa reprodução e você anota ali num caderninho aquilo que o professor está falando ou presta mais atenção e anota algumas outras coisas. Mas eu quero que você dê ênfase a este termo. Reprodução por meio da explicação do conteúdo em questão. Normalmente, quando o curso é presencial, quem organiza a grade horária é a coordenação desse presencial e você assiste a grade horária disponível. Se você está no online, essa grade horária é tranquila também. Você pega a lista de matérias que você precisa para a sua preparação e no online você pode dividi-la. Você pode dividir com um encontro por dia, três matérias na semana. Então, na segunda-feira você assiste um encontro de língua portuguesa, na terça-feira assiste um encontro de raciocínio lógico, na quarta-feira assiste um encontro de informática, na quinta-feira um encontro de língua portuguesa, na sexta-feira um encontro de raciocínio lógico. E assim você vai mantendo ciclos com três matérias, três matérias do seu curso online, um encontro, uma matéria por dia, três matérias na semana, num horário destinado a assistir aula, reproduzir e buscar a explicação do professor. Lembrando que esse ciclo é continuado, acaba uma matéria, você coloca outra da sua grade horária, da sua grade de matérias disponíveis de acordo com o concurso que você escolheu. E assim você se mantém, termina uma, começa outra, depois revê e assim sucessivamente. Este é o impacto positivo do curso regular, que pode ser online ou presencial. O impacto positivo é você reproduz aquilo que está sendo explicado pelo professor, você assiste a aula sob a orientação de um profissional altamente capacitado, para aquele conteúdo, para a sua preparação. Só que somente isso não é mais suficiente na sua preparação. Nós temos que compor também a segunda etapa da sua preparação. E essa segunda etapa é a etapa em que muitos desprezam. Se você tiver só uma etapa, não se torna tão produtivo. Se você tiver só outra etapa, não se torna tão produtivo. Eu sei que tem gente que está limitado por questão de horário, por questão de trabalho, a um dos dois modelos, ou ao curso regular ou ao estudo dirigido. Mas você precisa ter ciência que se você conseguir um espacinho para colocar as duas modalidades, eu tenho certeza que será de um aproveitamento muito maior, porque você vai conseguir completar o ciclo necessário para a formação do seu processo cognitivo, ou seja, do seu aprendizado. O aprendizado acontece por meio de alguns elementos. Quando você tem o seu curso regular, o seu aprendizado está acontecendo por reprodução, pela explicação do professor. E agora vem o grande segredo. O grande segredo dos vencedores, dos nossos milhares de alunos aprovados, estava aqui no chamado estudo dirigido. O estudo dirigido você vai fazer num contraturno, você vai fazer num contra horário, num outro horário, você vai fazer o seu estudo dirigido. Aí tem que ver se você tem uma hora e meia, duas horas, três horas, quatro horas, seis, sete, oito horas por dia para fazer o seu estudo dirigido, eu não sei. Aí depende muito do tempo que você tem disponível, mas ele é necessário. No seu estudo dirigido, quem está lá? Quem está lá é você, parece até engraçado escrever isso, mas é você. É o material didático, tá? O material didático não é o mesmo material de aula, é o material didático que o pessoal chama de apostila, não é não? Material didático é necessário. E eu volto a dizer, não estou aqui para vender material didático, eu confio no material Alphacom, eu conheço a editora, eu conheço os processos desde a elaboração do material até a publicação, eu confio no nosso material. Mas se você tem o material da sua confiança, tá? Que você confie muito, eu não estou querendo vender material, estou querendo organizar os seus estudos. Eu quero a sua aprovação, a função social do Alphacom é mudar a vida de quem quer ter a vida mudada. Então eu quero que você mude a sua vida e quero que você acredite nisso, e não estou aqui para ficar vendendo coisa nenhuma, eu estou aqui para organizar a sua rotina de estudos. Então o seu material didático, você e o seu material didático e um caderno, um caderno que tem que ser um caderno novo, diferente. Não pode ser o mesmo caderno que você usa para o seu curso regular. São coisas distintas, não use a mesma coisa, senão você perde a incapacidade de absorção. Por isso, você, o material didático e o caderno, também você precisa do quê? De um lugar, de um lugar para estudar, um cantinho que seja um cantinho confortável o suficiente para você estudar legal e não tão confortável para, ao ponto de você dormir, ao ponto de você ficar com sono. Não leia isso de deitado, se você está estudando deitado, você não está aproveitando. Não está aproveitando, não é para estudar deitado, não é para estudar no PUF, não é para estudar aí na banheira de hidromassagem, não. Você tem que estar sentado, preparado para absorver o seu conteúdo, preparado para entender, preparado para conseguir compreender aquilo que está sendo passado para você. Aí o que vai acontecer? Neste caso, você não tem a figura do professor, não é mesmo? Por isso, o que acontece aqui é a produção do conhecimento, é a produção por meio do entendimento daquilo que você está lendo, daquilo que você está estudando. Olha que legal, você está lá com a sua pochila sentado, com o seu caderno, aí você começa a ler a sua pochila, você começa a avançar tópico a tópico, parágrafo a parágrafo, você anota aquilo que você julga importante, você quebra a complexidade do conteúdo, é você que faz isso buscando o seu entendimento. Quebrar a complexidade do conteúdo e transformar aquele conteúdo complexo num esquema de fácil absorção e de entendimento por você. É como se você estivesse preparando uma aula para ser ministrada. Ensinar para aprender é a melhor forma de aprender. É ensinar, ou perdão, aprender para ensinar é a melhor forma de aprender. É como se você estivesse aprendendo aquele conteúdo e fosse ensinar esse conteúdo para alguém. Mesmo que esse alguém nunca exista, mesmo que esse alguém só fique na sua imaginação, mas é assim que você deve organizar, leia, absorva e imagine que você vai ministrar aquilo para alguém. Aí você vai conseguir um grande rendimento nesse processo. Por isso, você precisa desse momento para produzir o conhecimento. E aí algumas dicas são válidas, tá? Algumas dicas são válidas. Só avance no conteúdo, só avance quando entender. Não é pela quantidade de páginas lidas que você vai alcançar o seu rendimento. Não é pela quantidade de páginas lidas, não. É pelo quanto, por quanto você entendeu daquilo que você leu. Então começou a ler um parágrafo, não entendeu, lê de novo, não entendeu, lê de novo, não entendeu, lê de novo. Entendeu? Avança. Porque quando chega o problema, ele só chega depois de você ter acumulado muitos outros probleminhas. Não existe um conteúdo que você não consiga entender. O que acontece é que você foi deixando passar pequenas coisas, foi deixando passar detalhes sem dar muita importância e num determinado momento o problema virou gigantesco. Se você não tivesse deixado esses detalhes passarem, você não teria este problema que você tem hoje com o aprendizado de alguma matéria. Seja língua portuguesa, racinológica, informática, administrativo, constitucional, ética, administração, não interessa. Volte à base. Quando uma casa está torta, você olha, às vezes o problema é no alicerce, é na base. Não é no decorrer da construção, não. É que o decorrer vai acompanhando uma sequência estabelecida lá no passado. É isso que você tem que levar em consideração. Então leu, anotou no seu caderno, leu a sua anotação, entendeu, parta para o próximo conteúdo, parta para o próximo item. Destine um tempo do seu dia para o estudo dirigido e assim você vai criando um complexo de matérias de conhecimento muito legal. E você vai organizando seus estudos assim. E não perca os próximos vídeos da série onde eu vou ensinar você a distribuir as matérias do seu estudo dirigido. Como organizar as matérias no seu contraturno para complementar a sua preparação. E eu volto a fazer o convite para você entrar no site alfaconcursos.com.br e fazer a sua inscrição para o evento Como Estudar para Concurso, que acontece todo mês, gratuitamente, o Alphacom oferecendo para você essa grande chance da sua mudança de vida, tá certo? Continue acompanhando a nossa série, continue acompanhando os nossos vídeos, porque o nosso objetivo é mudar a sua vida. Um forte abraço, valeu e até a próxima. E aí, curtiu o vídeo? Então clica no gostei, deixa o seu comentário, compartilhe com os seus amigos e claro, não esqueça, inscreva-se no nosso canal. Até mais!